São Paulo lidera a compra de ingressos para o Natal Luz deste ano. A venda de ingressos para o 38º Natal Luz está acelerada. Conforme os dados levantados pela organização, até o momento, 57,4% dos ingressos já foram comercializados no Sudeste. A região Nordeste vendeu 19,8%. Já por estado, São Paulo lidera a venda com 27,1% e o Rio de Janeiro está logo atrás com 14%. Essas cidades e estados são os principais compradores. Ainda de acordo com o levantamento, o espetáculo mais procurado até o momento é o Nativitatem, representando 42% do total de ingressos vendidos. Os ingressos para os cinco grandes espetáculos podem ser adquiridos diretamente no site nataluzdigramado.com.br ou em ingressosoficialgramado.com.br.